E a nossa equipe se encontra aqui no CRAS da Palestina para participar de uma ação já em prática do projeto das famílias acolhedoras. Essas que já estão trabalhando em momentos de palestra e formação para assim já preparar algumas famílias que desejem participar desse projeto e acolher futuramente algumas crianças que necessitem desses lá. A gente conversa um pouco com algumas representantes que explicam melhor de como esse projeto está sendo colocado em prática e implementado dentro da assistência social aqui do município de Canindé. Esse serviço já foi apresentado para todos os CRAS e agora nós fomos convidados aqui pelo CRAS Palestina para apresentar o serviço para a família. O que é esse serviço? Esse serviço são famílias que devem acolher crianças que foram afastadas das suas famílias por motivos de risco ou por alguma violação dos seus direitos. Essa família vai ficar com essa criança ou adolescente provisoriamente enquanto perdurar o processo. Depois há justiça que vai decidir se a criança volta para a sua família de origem ou se ela vai para a adoção. Esse serviço já funciona no Brasil e ele foi implantado no ECA desde 2009, certo? Como prioridade no seu artigo 34, parágrafo 1º, como prioridade ao acolhimento institucional. Então é preferível que seja, que a criança fique na família acolhedora do que fique nos acolhimentos institucionais, né? Para não ficarem isoladas e sim para participarem da sociedade. E este serviço aqui nós temos uma lei, certo? Que foi implantada em 2021 aqui no nosso município e foi formada essa equipe. E agora nós estamos trabalhando com as famílias nos CRAS para capacitar e selecionar essas famílias para que elas estejam aptas a receber essas crianças. É um serviço novo que está sendo implantado pela nossa Secretaria de Assistência Social, mas que já vem funcionando em outras cidades do nosso estado. A minha parte consiste em que a gente faz uma avaliação psicossocial, né? Desde o momento da inscrição, a família chega com esse interesse de participar do nosso serviço e ela vai se inscrever, vai se cadastrar, vai ter vários encontros com a gente. A gente vai poder conhecer um pouco mais da família, da convivência da família, né? Todos os membros, porque a gente sabe que para entrar no serviço de família acolhedora, todos os membros da família têm que estar de acordo em receber essa criança, né? Para ser essa criança ou esse adolescente que será o acolhido, né? E aí elas podem estar se direcionando ao CSU e procurar o setor de família acolhedora, que lá a gente pode esclarecer mais as dúvidas. Mas o ponto principal do nosso serviço é poder proporcionar vínculos afetivos seguros a essas crianças, né? Que na maioria das vezes vem de uma realidade mais difícil e que naquele momento da vida elas estão precisando de atenção, de cuidado de alguém que realmente olhe para essa questão delas, né? De poder fazer com que elas se desenvolvam de uma forma mais correta, digamos assim. E a você que também deseja ou se interessou a participar da família acolhedora, procure um CRAS próximo à sua residência, ou o CRAS do seu bairro, ou também a Secretaria de Assistência Social aqui do município, popularmente conhecido como CSU, para se informar ainda mais de como funciona esse projeto. É muito importante você, que deseja participar, ter um momento de formação, de tirar as dúvidas, para que você possa estar ciente de como irá funcionar durante o período em que essa criança irá participar e estar presente na sua família. É muito importante que toda a população possa conhecer e participar desta ação, que irá influenciar e ajudar na vida de muitas crianças, adolescentes e jovens na sua criação e formação. As imagens de Paulo Victor, eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios.